Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e a receita de hoje é um magnífico pudim de maracujá. Vamos precisar de uma lata de leite condensado, 395 gramas, uma xícara de leite, 350 ml, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, 100 ml de suco concentrado de maracujá e um pacotinho de gelatina incolor, 12 gramas. Vamos começar hidratando a nossa gelatina no leite. É só jogar aqui no leite em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser leite quente. É só mexer aqui e deixar ela ir por uns 5, 10 minutinhos para ela diluir legal aqui. Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o suco de maracujá concentrado. Lembrando que o suco de maracujá aqui não está diluído em água nem nada, é só o concentrado puro de maracujá. E aí é só bater tudo por um minutinho. Passe todo o leite com a gelatina aqui para uma panela. Vamos esquentar em fogo baixo por uns 2 minutinhos até diluir completamente aqui a nossa gelatina. Prontinho pessoal, é bem rápido, não precisa esperar o leite ferver. É só esquentar um pouquinho que a gelatina já dilui completamente. Vamos misturar aqui o nosso leite com a gelatina já diluída. É só juntar aqui na massa do nosso pudim. E bater novamente. Vamos passar essa delícia aqui para uma forma de pudim. Agora é só levar ele para a geladeira por no mínimo umas 6 horinhas para ele ficar bem geladinho e bem durinho. Se você está gostando, aproveita e já deixa uma curtida aqui embaixo porque isso me ajuda bastante a divulgar esse vídeo. E dá uma olhadinha lá nas redes sociais. Tem o Rafa Neitai no Facebook e no Instagram. Dá uma olhada lá e me manda uma mensagem que eu vou adorar saber quem que você é. Maravilha pessoal, então agora a calda do nosso pudim é opcional. Se você quiser fazer, vamos lá dar uma olhadinha aqui que eu vou ensinar uma bem legal. Vamos precisar de meia xícara de polpa de maracujá, uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Lembrando que a meia xícara aqui tem 400 ml. Em uma panela misture os três ingredientes. Deixe cozinhando em fogo médio até essa calda engrossar. Isso vai demorar uns 10 a 15 minutinhos dependendo da potência do seu forno. Para ajudar a desenformar aqui é só passar uma espátula nas laterais. Para ajudar a desgrudar, dá uma mexida aqui na forma. Vai girando ela aqui com a mão mesmo para garantir que soltou bem. Para desenformar é muito fácil, é só colocar um pratinho aqui e gira. Deixa aí uns dois minutinhos para ele descer bem. Vamos lá. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou e qual pudim você gostaria de ver aqui no canal. Se você gostou do vídeo, me dá uma força aí compartilhando com amigos e familiares. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para não perder as próximas receitas. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!